Música Sabores de Bragança chega a belíssima ilha de Mykonos. Música Mykonos, que em grego quer dizer ilha branca, é sem dúvida a mais popular das ilhas gregas, recebendo quase um milhão de turistas por ano. Depois que o sol se põe, fica evidente que os jovens tomam conta do local. Música A ilha é repleta de bares e pontes noturnos. Música E foi no restaurante Barchia que conheci Alessandro, um italiano que faz muito sucesso no local. Música Adesso siamo a Mykonos, invece ho trovato qui un italiano a fare la pasta? Sì, sono qui, faccio tutte le paste fresche per il ristorante qui da Barchia, farò tutta la stagione, quattro mesi e poi tornerò a casa mia. Ma i grecchi, li piascono pure la pasta italiana? Eh sì, penso che tutti quanti piaccia la pasta italiana. Sa che tutto il mondo piaccia. Eh beh, sì, poi se un italiano a fartela, tanto viene meglio, viene meglio, viene meglio. Quale tipo di pasta fai qui? Allora, io faccio solo paste ripiene, come i tortellini, i ravioli classici li conoscono tutti, i tortellacci che sono identici, i grossi, e basta, c'è già abbastanza lavoro. Buon lavoro per te, adesso vediamo tu a lavorare un pochettino. Va bene, va bene, va bene. Buon lavoro per te, adesso vediamo. E foi no final desta tarde agradável que eu conheci Georgia, a pelicano mascotte da ilha. What's the name of this pelican? The name of this pelican is Georgia. Georgia? Yes. How? Easy baby, easy. Have one or two pelicans here? Two. He's older, he's older, he's six years old, Petras is 40 years old. It's domestic? Yes, I should say yes. I look after her, I had her since she was a baby, six months old. Six months? I raised her, now she's six years old, and she's very intelligent. Here's an attraction on the island. This is the mascot of the island, yes. Has many objects here with your picture? Well, millions of pictures people taking her. Many TV stations they shooting her, it's been showing all over the world. This is a world worldwide famous. Your name? Elias. 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 Say hello to Brazil from Mykonos, and we have many Brazilians coming here every summer. Very nice people. Very nice people. Thank you. Very, very cheerful, very nice people. We like them. We like them. Chegamos aqui ao sítio arqueológico da cidade de Olímpia, onde foram realizadas as primeiras Olimpíadas, aquelas da antiguidade. É um sítio muito grande, você encontra muita ruína por toda parte, muito interessante. E eu vou deixar uma dica para vocês. Cada cidade que o cruzeiro para, eles te oferecem uma excursão, que varia na faixa de 50 euros por pessoa. Como nós estamos em três aqui, eu aluguei um pequeno carro, que dependendo da cidade vai de 30 a 40 euros, o aluguel de um carro para o dia inteiro. Você vem até onde você quer, você fica mais livre para conhecer uma praia, um local que a excursão não vai passar e sai muito mais barato. E aí E aí Aqui na cidade de Olímpia, a gente encontrou o senhor Diminos, que é o senhor Diminos, que é o senhor Diminos, que é o senhor Diminos. Ele é um especialista nas azeitonas, que no Brasil a gente sabe que as azeitonas gregas são muito boas e fazem um azeite de excelente qualidade. Por que as olivas aqui são diversas e por que são tão boas assim? Primeiro de tudo, as olivas negras são famosas da Grécia e, sobretudo, se chamam as olivas tipo Calamata. É uma oliva nera, longa e é muito doce como oliva e vai via amaro subito na Salamoia e são famosas e muito ricas essas olivas, tipo Calamata. Ela é bem doce, bem gostosa e vem um olivo de oliva muito bom. Muito bom, não só de essas olivas, só vem um olivo bom. A oliva tipica que vem na Grécia é um olivo que vem de uma oliva que se chama Koroneiki, que é uma oliva muito pequena, verde e faz um olivo dente, seco no palato. E é muito famoso e muito requerido esse tipo de oliva. Agora quando os brasileiros vêm aqui, vêm de lá? Vêm de me encontrar e provar produtos tipicos da minha produção, oliva, oliva e vinho. Vocês vêm aqui, o senhor Dimitri está esperando os brasileiros. Sarei bem acolto.